História é a versão do passado que pessoas decidiram concordar. Parece até que Napoleão estava falando do Brasil quando disse essas palavras, né? Pra muitos brasileiros o passado dessa terra pode ser resumido em quatro palavras, invasão, escravidão, roubo e corrupção. Mas claro que não, a história do Brasil é muito mais que isso. O quinto maior país do mundo tem uma história de lutas, conquistas e batalhas que podem e até devem ser colocados entre os grandes feitos da humanidade. Então cavaleiros, essa é a História do Brasil! É, imaginá que o nativo de um lugar brota do chão é uma versão bem legal da história, mas a verdade é que os primeiros nativos do Brasil não são tão nativos do Brasil quanto a gente pensa. A história deles começa aqui, na Ásia, há uns 5 mil anos atrás, ou mais. Eles saem daqui, passam por aqui e chegam aqui, América. Eles começam a se espalhar por todo o continente, só que depois vem uma outra onda de índios, e mais outra, e mais outra. Foram quatro ondas migratórias de nativos da Ásia. E quando índios encontram índios, o que que você acha que acontece, hein? Eram centenas de tribos que falavam línguas diferentes, tinham costumes diferentes, leis diferentes, eram nações diferentes. Uns eram canibais, como os botocudos e tupinambais, outros eram mais de boa, como os tupiniquins e os guaranis. Ou seja, era treta pra todo lado, e muitas nações indígenas foram exterminadas por causa dessas guerras. No território inteiro do Brasil tinha no máximo 5 milhões de índios, e eles ocupavam basicamente a costa atlântica, onde tinha mais rango pra eles. E assim eles viviam, comiam, brigavam e se espalhavam até que... É, pra muita gente o descobrimento é uma guerra infinita que existe desde 1500, onde as forças do bem e do mal lutaram pra ver quem descobriu o Brasil. E tudo isso só por causa de um termo criado pelos europeus, chamado de Era dos Descobrimentos, que foi um dos períodos mais incríveis e importantes da história da humanidade, que conectou povos e pessoas do mundo todo pela primeira vez. E tudo isso por causa de uma galera nervosa, conhecida como justiceiros do politicamente correto, que se concentram só no lado ruim da história, até porque a função deles no mundo é essa. E como Portugal foi o líder da Era dos Descobrimentos, adivinha? Sobrou pros caras. Mas o fato é que os portugueses nunca disseram que chegaram aqui primeiro que os índios, assim como eles nunca disseram que chegaram na África primeiro que os africanos. O termo Descobrimento pros portugueses significava encontrar algo novo, desconhecido do resto do mundo, descobrir a ciência e o caminho pra chegar lá. É algo muito mais complexo do que uma corrida de quem chegou primeiro. O que deveria ser encarado como um período único na história do mundo, do encontro de civilizações isoladas por milênios, é renegado como um mero acidente infeliz. E é claro que o Descobrimento do Brasil também não foi acidente, prova disso foi a treta que Portugal arrumou com o Papa e os espanhóis pra mover a linha do Tratado de Tordesilhas mais 370 léguas a oeste do Cabo Verde. E essa linha Cavaleiros passava bem no meio desse terrenão aqui que vocês conhecem bem. E embora seja bem fofo chamar o Brasil de Brasil por causa do pau-Brasil, tem outra versão dessa história. As crônicas da época dizem que o nome Brasil vem da lenda de uma ilha medieval criada por um navegador e monge irlandês chamada de High Brazil, e que essa lenda serviu de inspiração pro nome do país. É, Cavaleiros, história é um negócio doido mesmo. Então primeiro chega Duarte Pacheco em 1498, depois Cabral em 1500, mas ele não fica e parte pras Índias onde o Império Português tava concentrado, até porque era lá que a grana rolava e a treta também, tava todo mundo querendo expulsar os portugas de lá, os otomanos, venezianos, mamelucos, indianos eram os principais. Só que nas primeiras décadas de 1500 os franceses também começaram a dar as caras no Brasil, o que fez o rei Dom João III ficar loucão da vida, principalmente porque Portugal tinha só um milhão de habitantes e tinha um império espalhado no mundo todo. Então em 1530 ele resolve criar as Capitanias Hereditárias e começar o processo de colonização do território. Mas como o negócio não tava dando muito certo, em 1549 a coroa portuguesa resolveu unificar as Capitanias e administrar todo o território sob o Governo Geral, que teve como seu primeiro governador essa lenda aqui, Tomé de Souza. E quando o lance a falar de colonização, ai ai, começa outra guerra. Aí vem aquela história de que os ingleses eram melhores e que o Brasil seria uma Austrália e os Estados Unidos, e blá blá blá. Só esse assunto dá um vídeo de umas 5 horas, mas como um tiro rápido escuta só isso aqui. 48% dos colonizadores britânicos na Austrália eram degredados criminosos. Os aborígenes eram tratados com extrema violência e teve sua população reduzida a 90% do que era antes da chegada britânica. No século XVI e XVII o Reino Unido era considerado uma nação atrasada tecnológica e culturalmente. E pra fechar, quando a Índia estava sob o domínio do Império Britânico, a administração inglesa foi responsável por deixar mais de 30 milhões de indianos morrerem de fome pra desviarem recursos pra guerra. Acho que já tá bom né? Fontes na descrição Mas o fato é que o Brasil foi sim, na maior parte, uma colônia de povoamento, e as razões são muito simples. A coroa portuguesa exigia apenas 1 quinto do imposto que se produzia aqui, e isso deixava os nobres doidos pra virem pra cá. Quem nascia no Brasil também tinha os mesmos direitos de um cidadão português, e isso incluía até os índios, mas não os negros. A população portuguesa era apegada ao Brasil e ainda tinha alta miscigenação entre povos europeus e indígenas. E o clímax dessa união aconteceu em 1567, na batalha que definiria a história do Brasil, no Rio de Janeiro. Portugueses e temiminóis, liderados por Estácio de Sá e o grande chefe Araribóia, derrotaram definitivamente a invasão francesa apoiada pelos tamoios, sendo a primeira grande batalha naval pelo país, onde índios e portugueses lutaram do mesmo lado, acabando com a França Antártica e fundando a cidade do Rio de Janeiro. E a treta rolava solta na Ásia, Índia, Europa, até que em 1630 o Brasil foi atacado pelos portugueses. Eles dominaram Pernambuco por 18 anos, mas em 18 de abril de 1648 três forças se unem para expulsar um inimigo em comum e que definiria a identidade nacional brasileira. Dois mil portugueses, índios e negros lutaram juntos contra o exército holandês três vezes maior e conseguiram uma vitória épica e decisiva na Batalha dos Guarará, um período de lutas conhecido como Insurreição Pernambucana, e que deu origem ao exército brasileiro. Mas apesar de todas essas glórias, o capítulo sombrio da escravidão no Brasil estava longe de terminar. Essa foi uma mancha indelével na história da civilização humana, mas que infelizmente era uma realidade comum da época. E os europeus não estavam sozinhos nisso, asiáticos escravizavam asiáticos, índios escravizavam índios na América, negros escravizavam negros na África. E é nesse período que surgem os jesuítas para converter e educar os índios na cultura ocidental e religião cristã, e foi a lenda chamada José de Anchieta o responsável por criar a primeira gramática da língua tupi e preservar pra nós boa parte da cultura indígena que a gente conhece hoje. Mas às custas disso a economia e o território brasileiro cresciam, principalmente por causa desses caras aqui, os bandeirantes, brasileiros paulistas que desbravavam as matas atrás de ouro expandindo as fronteiras do país e entrando em conflito direto com os indígenas. Até que finalmente, por volta de 1697, eles encontram ouro, aqui, em Minas Gerais. É, cavaleiros, só 200 anos depois da chegada no Brasil é que eles acharam o negócio pra valer. Isso deixou o Brasil feliz, Portugal feliz, todo mundo tava feliz. Até 1º de novembro de 1755, quando o Império tremeu no seu coração. A cidade de Lisboa foi totalmente devastada por um terremoto colossal, seguido de um incêndio infernal e um tsunami que terminou a tragédia. O terror foi tão grande na Europa que levou ao nascimento da sismologia. O Império tinha desabado, e uma pessoa seria responsável por reerguê-lo novamente, Marquês de Pombal. Ele começou a cobrar um imposto extra chamado de derrama na região de Minas Gerais para reconstruir Lisboa, o que levou a uma série de revoltas no país, principalmente a Inconfidência Mineira com a morte de Tiradentes. Mas Portugal tinha outro probleminha, na verdade um problemão. Ele tinha nome e sobrenome, Napoleão Bonaparte. Ele já tinha conquistado a Europa Ocidental toda, só faltava Portugal. Então Dom João VI, que ainda era um príncipe regente, porque sua mãe ainda tava viva e loucaça, parte pro Brasil em 1807, deixando Portugal bem... magoado. Depois que a Dona Maria morreu, ele finalmente se tornou o rei. Mas não era só um rei qualquer, era rei de um Reino Unido, o nosso Reino Unido. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Agora Brasil e Portugal eram um só. E esse período marcou uma nova era na história dos dois países. E a capital desses gigantes cavaleiros seria aqui, Rio de Janeiro. Um verdadeiro boom cultural, econômico e social se espalhou pelo país, que agora estava totalmente aberto ao comércio liberal. Aqui surgiram as bases para a grande e influente nação que o Brasil se tornaria nas décadas seguintes. Mas é claro que isso ia dar treta em Portugal. Revoltados querendo seu rei de volta, Dom João VI volta pra acalmar os portugas, mas tem uma ideia genial. É isso aí mesmo, simplesmente genial. João vai, mas deixa ele, o seu bebê de 22 anos, ele, o mito, a lenda, o pai dos machos mais alfa, Dom Pedro I. E ao seu lado está ele, o mestre dos magos brasileiros, José Bonifácio de Andrada e Silva. Pra impedir que a revolta em Portugal afetasse o Brasil e quebrasse a nação em várias republiquetas, ele aceita o pedido do povo, fica e declara a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. O plano de Dom João VI, arquitetado por José Bonifácio e executado por Dom Pedro I, tem um resultado épico. O Brasil agora era uma nação independente, apoiada pelo povo, que não precisou se sacrificar em um ideal de revolução sangrento, como na América Espanhola e Estados Unidos. É, só que não foi só uma nação que surgiu disso aí não, foi um império, um império do Brasil com seu primeiro imperador, Dom Pedro I. Na época a província da Cisplatina já pertencia ao Brasil, só que depois da Guerra da Cisplatina na região conseguiu sua independência em 1828 e mais tarde se tornou Uruguai. Só que três anos depois, sob extrema pressão brasileira e portuguesa, principalmente porque Pedro perdeu a Cisplatina e estava com ideais abolicionistas, ele resolve abdicar e retornar a Portugal pra enfrentar seu irmão Miguel na Guerra Civil Portuguesa. Ele volta a Portugal mas faz igualzinho seu pai, ele deixa aqui sua criança, seu filhinho, o Odin brasileiro, ele, Pedro II. Sob a tutela de Bonifácio ele eleva o Império do Brasil a um dos mais respeitados, ricos e poderosos do Ocidente, no período que a enciclopédia britânica chama de o mais frutífero da história do Brasil, estabelecendo uma monarquia parlamentarista no Império. E foi sob a liderança dele que o Brasil venceu o maior conflito da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai acabando com a influência e tirania do ditador Solano Lopes no país. Pedro II viu na guerra a oportunidade de libertar muitos escravos, o que deixou os donos de terras loucáceos com ele. Aliás, a abolição sempre foi uma constante no governo imperial, especialmente de Pedro II, influenciado por ícones como Joaquim Nabucco. Pedro cria a Lei do Ventre Livre onde todos os nascidos de escravos seriam livres, mas o ato final ficaria pra sua filha, a Princesa Isabel. Com seu pai muito doente e incapacitado, a Princesa Regente assina a Lei Aura em 1888, dando um fim definitivo à escravidão. Quem não gostou nada disso foram os rivais políticos da monarquia que aproveitam a oportunidade para dar um golpe fatal no coração do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca declara a Proclamação da República e expulsa a Família Real do Brasil. Era o fim do Império do Brasil e seu legado, e era o início da República Brasileira. A República Velha, como chamamos esse período, durou do golpe de 89 até a Revolução de 1930, com o novo golpe militar e a chegada dele, Getúlio Vargas, num período controverso e polêmico que chamamos de Era Vargas, que aliás foi responsável pela atuação do Brasil em importantes batalhas na Itália ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E foi debaixo de mais golpes, polêmicas e controvérsias que o Brasil seguiu nas décadas seguintes. Opa, só mais uma coisinha aqui, corrupção também. Mas uma coisa não foi destruída no meio desse caos e pandemônio que o país se tornou. O nosso legado de 50 mil cavaleiros no nosso Império, isso me deixa muito honrado.